Bata, bota no chão Bata, bota no chão Bata, bota no chão Bata, bota no chão Cavalo é bom amigo e nele tenho fé Um cavaleiro esperto sai do cavalo em pé A paixão é traiçoeira e parte o meu coração O coiço de uma mulher manda-nos para a solidão Sou cavaleiro cowboy, sou bonito sim senhor Não sou bicha do mato, sou poeta e sonhador Gosto a concertina, viola e cavaquinho E tenho mulheres bonitas para lhe dar o meu carinho Bata, bota no chão Até descolar a sola Bata, palma da mão Levanta bem a mola Bata, bota no chão A compasso de acetina Bata, palma da mão Ao toque das concertina Bata, bota no chão Até descolar a sola Bata, palma da mão Levanta bem a mola Bata, bota no chão A compasso de acetina Bata, palma da mão Ao toque das concertina Quando o amor é de vidro e pensámos que é de ouro Parece chiquitada com um chicote de couro Mulher quando é louca faz um homem sofrer Como a cornada de um touro onde bate faz doer Sou cabaleiro, cowboy, sou bonito, sim senhor Não sou bicha do mato Sou poeta e sonhador Gosto da concertina, viola e cavaquinho E tenho mulheres bonitas para lhe dar o meu carinho Bata, bota no chão Até descolar a sola Bata, palma da mão Levanta bem a mola Bata, bota no chão A compasso de acetina Bata, palma da mão Ao toque das concertina Bata, bota no chão Até descolar a sola Bata, palma da mão Levanta bem a mola Bata, bota no chão A compasso de acetina Bata, palma da mão Ao toque das concertina Chora ao passeado de todos os que estão se acompanhando nesta dança Até a sola vem do riteiro e a palma da mão aquecer E um, e dois, e três Bota no chão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Todos juntinho Pois é assim que lança o público Bota no chão Palma da mão Todos juntinho Pois é assim que lança o público Palma da mão 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 Palma da mão